Olá, boa noite. O comando do Exército em Rondônia apresentou hoje o resultado da Operação Curare. Durante um mês, as ações foram realizadas no combate aos crimes na região de fronteira. Na entrevista coletiva, os generais do Exército que coordenaram toda a operação deram os detalhes de como tudo aconteceu. A Operação Curare começou no dia 2 de abril e terminou nesta quinta-feira. 1.400 militares participaram de ações em terra, no ar e na água. Outros 52 homens vieram dos órgãos de apoio, como polícias, rodoviária, militar, federal, IBAMA e Força Nacional de Segurança. As ações em Rondônia e no Acre foram para impedir os crimes na faixa de fronteira, como descaminho, contrabando, crimes ambientais e o tráfico de drogas. Toda a cocaína do mundo é produzida em países vizinhos, nossos, e a Polícia Federal estima que 80% da criminalidade urbana esteja ligada ao narcotráfico. Então, praticamente, o que não é crime doméstico, vamos dizer assim, o restante é todo ligado ao narcotráfico. E o Brasil precisa realmente se preocupar com isso. Entre mais de 10 mil vistorias em motos e quase 700 em veículos, revistas a ônibus, pedestres, barcos, alguns números significativos são a apreensão de 20 quilos de maconha em Vilhena, 120 mil dólares no Acre e 12 prisões em flagrante. Então, a operação obteve os seus resultados esperados, de não deixar que a droga entrasse, droga e armas e outros ilícitos em nosso território. Nós fazemos também ações círculos sociais, atendendo a população mais carente naqueles pontos onde o Estado tem dificuldade de chegar. A próxima operação de exército, já anunciada na coletiva, é a Ágata. Esta será em todo o país. Um efetivo aproximado de cerca de 26 mil homens, que estarão atuando desde o Oiapoque até o Chuí, na faixa de fronteira de 150 quilômetros, em quase 17 mil quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre. E uma parte também fluvial. Aqui funciona a central das operações, onde as equipes de Porto Velho monitoram todo o andamento dos homens em campo. E as informações são repassadas via satélite no mesmo instante em que acontecem, e encaminhadas aos comandos em Manaus e Brasília. Obrigado. Obrigado.